Sem se preocupar, só colar a prata que hoje nós vai dar um alé Jogando fumaça boa, diz que eu vou de casa, não faz ela, véi, quer saber qual é? Não chega, é bola, se joga no baile, me beija, viaja, só ceda o carê Não chega, é bola, se joga no baile, me beija, viaja, só ceda o carê Ela, pede, pede, coela, e rir com ela, bota, bota, nela, ok Então tá, então tá, só acionar, só acionar, nem vem, nem vem me adicionar, adicionar Não quero hype, bitch, bitch, não quero like, bitch, I'm fine, I'm fine, slime, real life, shit, shit, hype, hey, hi